Oi todo mundo! Gente, vocês me pedem muito desde que eu fiz aqui o desafio Tente Não Rir, que na verdade acabou sendo Tente Não Chorar com o Cameron. Vocês acabam me pedindo muito aí pra fazer mais desafios Tente Não Rir ou reagir aí a Crack Videos das meninas da Fifth Harmony juntamente com o Cameron. E aí o que acontece? As meninas lá do Crack It Up, né, do canal Crack, Crack It Up... Gente, eu não sei falar esses nomes, eu não sei o negócio do inglês, normalmente o português sei, mas enfim. Elas me chamaram pra reagir ao vídeo novo delas, que é uma parceria aí com o canal Hey, Bull, Bull, Daddy. É um canal que também faz, acho que uns Crack também, Cameron. Eu já assisti vários vídeos das meninas, é bem engraçado, acho que vocês todos conhecem, né? Todos os Cameron Shippers são inscritos nesses canais, com certeza. Mas se vocês não conhecem esses canais, vou deixar aí embaixo na descrição pra vocês irem lá, que tem vários Crack... 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 Gente, parece que eu tô falando de Crack, gente. Minha mãe entrar nesse quarto, ver eu falando um negócio de Crack, vai achar que eu tô vendendo Crack aqui pela internet. Vocês não têm noção disso. Mas enfim, vai tá aí embaixo na descrição, que tem vários vídeos, né, engraçados das meninas. Então sem muitas delongas, deixa eu abrir aqui o negócio do vídeo delas, pra a gente reagir a isso. Meu Deus do céu. O pagamito na internet é comigo mesmo. Então vamos lá, vou dar play aqui e bora assistir. Crack it up. Fifth Harmony, o Crack... Cameron... Cameron especial. Ai, gente, Lauren falando. Temos todos que calar a boca. Que isso? Camila! Gente, Camila! O K1, o Mila! Gente, olhando pra Lauren, botando os dedos na boca. Teve, nesse dia teve, eu tenho certeza. Tadinha da álima, a santa no meio dessas pervertidas, ó, pervertidas, essa viada. Olha a luz, gente, santa. Ai, meu Deus. Oi, eu sou Lauren. Muitos meses depois. Lauren se apresentando. E Camilinha, ó. Só mexendo as bocas. Ai. Gente, tá me dando já calor. Ó, até a palma da mulher, percebeu. Todo mundo percebe a tensão sexual que essas duas têm, ó. Até a mulher olhando, meu Deus. Ai. Ai, meu Deus. Camilinha, dando aquela conferida. Adorei. Tadinha. Ai. Camila. Ó, até a mulher, gente. Camila, não desfaça. Camila, at the Grammys. Ó, linda, tava no Grammy, né, gente? Merecia Oscar. Eyes on the Moon. Eu lembro disso. Eu lembro. Quando a Camila tava no Grammy e a Lauren postou Eyes on the Moon. Gente. É aquela grande teoria do negócio da lua, né? Da do sol. Fico com as pernas abertas. All I wanna know is... Can you get my little poster? Ai, gente. Ó, raba. Isso que é uma raba. O resto é... Bumba. Camilinha tava linda, não foi? Gente. Tô todo babado. Ah, Lauren conferindo o pacote. Isso mesmo, Lauren. Ah, gente. Viado tá pegando no negócio da mão. Ai, gente. Cê tá vendo? As mãos se encontrando, viado. Ou ia pegando no negócio do joelho. Uau mesmo. Uau mesmo. Cê viu, viado. Ou ia pegando no negócio do joelho. O que é isso, gente? O negócio do joelho. É joelho o nome, né? Eu acho. Ai, isso é sexo. Exatamente. Realmente, muito sexo. Esse é o melhor momento. Gente, esses desafios de tente não rir É mais pra chorar Com esses momentos Camry Esses fetos Camry Eita, é Jim ainda, gente. Ai, viado, vou chorar, viado. Essas sapatas. Ó. Não tá nada bem, viado. A gente tá tremendo aqui. Girlfriend. Gente. Tadinha da Laura caiu, viado. Camila não ajuda, hein? Carlão, minha filha. Vai ajudar sua mulher. Não tô entendendo nada O que ela tá falando, gente. Não sei. Olha, Emma, Emma é maravilhosa. Enfim, não entendi, mas provavelmente Ela deve estar dizendo que não gosta de homem. Ai. Darkness. Coitada da Diana. Tem que aguentar essa sapata do lado, viado. Diana, eu te entendo. Eu te entendo, querida. Ai, Camilinha. Oh. A Miranda. E a Camilinha dançando. Claro, a Laura é olhando, óbvio. Camilinha dançando, né? Foda. E a Lauren de olho no material que ela tem todo dia. A gente sabe. Isso mesmo, Lauren. Olha mesmo, minha filha. Oh, fetos, Cameron. Do you want to touch? Você viu, viado? Tocando nos peitinhos. Tocou nas tetas assim, viado. Ajeita, Camilinha. Yeah. Camilinha dançando aí, óbvio. Pega na mão, viado. Pega na mão. Oh, tatinha. Viado. Ela não pegou na mão. Ai. Eu entendo isso, Lauren. I love it. I don't care. You're right. But you don't see me. Tadinha da Camila, gente. Nunca ninguém datia na dela, olha. Dizem as más línguas, foi por isso que ela saiu da banda. Que ela ficava assim, ó. E ninguém batia nela. Mas a Lauren depois compensava ela com outras coisas. A gente sabe disso, gato. Gato. Você viu? Lauren depois tentando bater ali, ó. E ninguém bateu isso aí, minha filha. Se chama o mundo. Minha mãe diz, ó. O mundo dá voltas. Acontece isso. Não bateu na mão de Camilinha? Aconteceu isso aí, ó. Ninguém bateu na mão dela. Isso mesmo, demônia. Viu? Agora vai chorar. Curtir foto do Camila no Instagram. Oh. Depois ela curtindo. Ah, gente. Nunca deixou a mulher dela no vácuo. Nunca, viado. Cadê, viado? Acabou, viado? A viado acabou. Thank you. Hey, boobu, daddy. Ready for party to show on. Hey, boobu. Ó, pra que parte 2, viado? No, no, ruim. No, hey, boobu, daddy. Que desfiada. Acabou, viado. Como é que faz? Volta esse negócio, viado? Acabou. Acabou. Ai, gente. Sério? Sofrendo aqui com esse negócio. Essa pata, viado. Como é que não pode? Como é que faz pra gente não sofrer com isso, gente? A gente pega o negócio de um desafio. Tente não rir. A gente não ri. A gente ri. A gente chora. A gente gavida, né? Só assistindo o negócio de um vídeo. Amei, gente. Amei. Já quero parte 2. Quero parte 2. Quero. Mas, enfim, gente. Comenta aí embaixo as partes que vocês mais gostaram do vídeo. Comenta aí também, sabe? O que que você ri, o que é que você chorou. O que eu quero ficar sabendo. Vou deixar os links aí, né? Dos canais e desse vídeo nesse canal. Pra você também assistir e fazer sua reação. A gente se vê no próximo vídeo. Então é isso. Falou. Já vou. Tchau. Tchau.